Olá pessoal, boa tarde. A começar aqui o vlog na Marquise porque comprei umas coisinhas, umas que tem mesmo a ver aqui com a Marquise, portanto achei que o cenário era o ideal, eu fui ao Lidl, aliás antes do que isso eu também fiz uma compra muito importante, eu digo muito importante porque tem meninas que me tem vindo a perguntar qual é o ferro que eu uso e pronto eu tive que substituir o meu ferro, eu usava um do, acho que é o Ufern que se diz, que é do Pingo Doce, ele durou 4 ou 5 anos, era de caldeira e custou 45 euros, penso eu na altura e penso de vez em quando, ele continua em promoção, ele aparece em promoção e o tempo que me durou e para o preço que foi, porque normalmente os ferros de caldeira é tudo à volta dos 100 euros ou mais, não é? Eu acho que foi um bom investimento, mas depois chegou a um ponto que ele agora, na placa, na parte do ferro, ele na parte onde passava a roupa, começava a agarrar a roupa, por mais que eu limpasse o ferro com aquele batom próprio e passasse o pano, ele já não ficava totalmente limpo, pronto, chegou a um ponto que eu tive mesmo que o substituir, porque eu não queria estragar a roupa com ele e eu vi no folheto desta semana que ia haver no Lidl um ferro com caldeira e eu pensei, isto é um sinal, porque se eu quero substituir o meu ferro e vai ter um ferro com caldeira, era 59,90, 60 euros por o ferro, pronto, vou comprar. Só que depois lembrei-me dos pontos da BP e eu tinha 1300 pontos e fui ver, a BP é um ferro de caldeira, da Philips, que claro, se vocês tiverem 9 mil e tal pontos, quase 10 mil, conseguem trazê-lo de graça, gratuitamente, só pela troca dos pontos, mas eu tinha 1300, portanto, era 970 pontos mais 43 euros e eu penso que 50 e cá está, porquê? Porque é um ferro Philips, a capacidade era a mesma, a potência é de 2400, portanto, eu acho que é bem bom, a única coisa é que o depósito é mais pequeno, o outro era de 2 litros, este é de 1100, de 1 litro e 100, não é? Mas também a água que eu consigo meter a marca do depósito é ótima, só que é de marca, é da Philips, enquanto que o outro é da marca Lidl, que é assim, eu acho que a marca Lidl é ótima e eu tenho vários produtos deles e não tenho queixa, só que pronto, eu acho que o outro é mais avançado, até porque tem outras características, desliga-se sozinho se vocês esquecerem dele ligado, essas coisas. Portanto, o ferro que eu comprei foi este, eu estou-vos a mostrar a caixa, se às vezes quiserem tirar um print ou qualquer coisa para irem comprar ou para irem pesquisar na net, ele é o HI5919, máximo 5.2 bares, mais, o que é que eu vos posso dizer mais? Vocês vendo na net, conseguem ver todas as especificações dele, eu não queria estar aqui a alongar muito, que era para depois, ele tem um aquecimento em 2 minutos, ele diz que este ferro tem uma coisa, que eu acho que foi isso que estragou o outro, ele pode se encher com água da torneira, não precisa de ser água destilada, apesar que eu comprei um garrafão. O outro ferro não tinha esse problema e eu acho que foi isso que estragou, eu usava a água da torneira e acabei por estragar o ferro. Este não, estes podem usar a água da torneira, depois, lá está, tem um vírula 100 litros de depósito de água destacável, base em cerâmica, vapor vertical potente, tem um aviso de descalcificação, se às vezes precisar descalcificar o ferro, ele tem um aviso, tem um recipiente de descalcificação incluído e tem um desligar automático. Lá está. Pronto, eu acho que valeu imensa pena, eu já o tenho aqui porque eu já o usei e gostei da experiência, ele é assim, é mais compacto que o outro, acaba por ser mais pequeno esta parte e não é tão pesado, o que me facilita depois para arrumar e para o transportar, porque o mal destes ferros de caldeira é mesmo esse, é porque é mais chato e é mesmo assim, de nós guardarmos, tirarmos, guardarmos, tirarmos, quando é só o ferro é muito mais fácil de arrumar e tudo, mesmo ocupa menos espaço. Este ocupa muito menos espaço do que o outro que eu tinha. A única coisa de vantagem que eu vejo no outro e que este não tem é que o outro tinha uma pega aqui por cima, aqui por cima tinha uma pega que eu conseguia transportá-lo assim, este tem esta parte aqui, que eu posso pegar nele, mas de resto eu tenho que ter muito cuidado a pegar nele assim direitinho, que é para não me cair o ferro de cima. Tenho aqui um botão que liga e desliga nesta parte e pronto, é este o ferro e se às vezes alguém precisar de algo, por 43 euros, acho que é 43,50 e se tiver pontos BAP, eu acho que vale a pena. Depois eu fui ao Lidl porque também tinha visto lá um estendal vertical, em torre, digam. Chama-se estendal em torre e eu tenho usado dois estendais daqueles que abrem, assim, sabem, aqueles normais, que acabam por me ocupar a marquise toda. Não quer dizer que eu de vez em quando, quando eu precisar de colocar muita roupa a estender, que eu não vou fazer o mesmo, mas o em torre acaba por conseguir meter mais roupa e assim mais, está a ver, no mesmo sítio e eu poder circular melhor aqui. Então, eu vi este no Lidl, ele é assim, por 24,99, 25 euros, e é assim, ao preço que os estendais estão, eu acho que isto está a um ótimo preço, por 25 euros, eu acho que vocês não encontram em mais lado nenhum, ainda por cima em torre, e o que ele tem de bom é que ele depois, ele está assim aberto, não é? E ele depois fecha, fica assim. E eu depois coloco assim, para trás, estão a ver ali, eu tenho ali uma zona onde eu costumo estender a roupa, ali onde tem os armários, e eu acabo por o colocar para trás, assim todo fecho, não é? E fica muito bem, ali compacto, não ocupa assim tanto espaço, e ele dá para colocar aqui a roupa nestas três partes, e depois ainda tem aqui dos lados, para nós pendurarmos com cabide roupa. Eu vou ver se daqui é um bocado o monte, porque eu tenho roupa para estender, mas eu quero ver se o monto, que é para vocês verem como é que ele fica, e pode interessar a alguém, eu não sei se quando este vídeo sair, de certeza que já passou a semana onde tem ele já à venda, eu vou ver se o meto no Instagram, portanto, vocês chegam por lá, porque eu quando apanho assim promoções, ou cumpro coisas, eu costumo colocar na hora, que é para vocês, se quiserem ir lá buscar, terem tempo. Mas pronto, se às vezes apanharem-me, porque às vezes o Lidl tem sempre produtos de semanas anteriores para lá, que é para vocês conseguirem comprar. Depois, eu comprei um produto, estava-me a acabar o detergente da roupa, eu tenho usado o do Mercadona, que é o do Sabão de Marcella, mas a Kátia Alves, beijinho Kátia, ela tem canal aqui no YouTube, portanto, para vocês sigam a Kátia, vou tentar ver se não me esquece, deixar o link aqui em baixo. Ela tem-me falado muito do Formil, do Sabão de Marcella. Para além da Kátia-me ter falado do Sabão de Marcella, eu estou num grupo de mamás desde que o Gabriel nasceu, mamás de Julho de 2020, e elas vieram todas falar deste produto, que era maravilhoso e tudo. E isto, olha, eu não me lembro quanto é que ele custou, mas eu acho que foi à volta de 3€, uma coisa assim. Portanto, é o mesmo preço do Mercadona, acho que ele só tem mais, é 3 litros, eu acho que o outro é 3,3. Pronto, é quase igual, sinceramente. E, deixem-me cheirar. É assim, ele está com um cheiro maravilhoso a sabão, eu adoro esse cheiro a sabão. Acho que é aquele cheiro a limpo, aquele cheiro a fresco, portanto, eu já gostava dele do Mercadona, e eu vou experimentar este. Pronto, quero saber se também o do Lidl, da Formil, se também é bom. Se vocês já a usam, digam-me aí em casa, se gostam ou não. Mas, pronto, eu vou experimentar, diz que dá para 46 lavagens, mas isto depende do que é que vocês colocam nas máquinas. Depois, por último, para eu aproveitar também umas promoções que tinham lá, eu comprei estas caixas de arrumação e organização, porque agora, finalmente, vamos ver se tratamos da dispensa. Pronto, isto vai ser um processo aos pouquinhos, eu quero ver se faço um vídeo específico do antes e depois da dispensa, mas, eu durante, assim, os vloggings, que é o que eu vou fazer hoje e amanhã, eu vou-vos mostrar, assim, pequenas coisas. Eu vou-vos mostrar também como está, como não está, o que é que eu estou a pensar fazer. Eu até vou-vos mostrar que eu tenho o guarda-fatos na entrada, assim, em caixas, ali. Nem consigo abrir as chapateiras. Comprei na MaxMath. Eu vou ver se, então, amanhã consigo tirar tudo para fora da dispensa, pelo menos tudo onde vai caber lá o guarda-fatos. O meu pai vai ir no sábado tirar as prateleiras, que é para eu começar, então, a organização de lá. Já me tenho impedido um vídeo de organização de dispensa, só que preciso primeiro de fazer a remodelação da dispensa em si, só depois faço a organização dela, percebem? Pronto. E a pensar nisso, porque o guarda-fatos que eu comprei, para além de ter o vará para eu pendurar os cazacos de inverno, tem umas prateleiras. E comprei, assim, esta caixa desmontável, acho que vocês conseguem ver, por apenas R$ 3,99. Estas coisas no IKEA costumam ser mais caras. Eu comprei a R$ 3,99, branquinho. E trouxe outro, assim. Este estava a pensar, como a minha cama não é... Ela é aberta, em baixo. Coisa que eu me arrependo. É uma das coisas que eu arrependo de ter feito. Preferia ter feito o baú ou fechado, ou com gavetas. Porque, pronto, para limpar, é uma chatice limpar por baixo da cama. E também, para eu tivesse mais arrumação. Então, eu tenho, assim, este esquema próprio para debaixo da cama. Este é maior, mas o preço foi o mesmo. Também é R$ 3,99. E que dá, assim, para arrumos, percebem? Para meter, assim, lençóis. Imaginem. Agora, vamos passar para o inverno. Arruma os lençóis de verão. Todos aqui. Mete debaixo da caminha. E fica a extensão toda lá. E não incomoda nada. Pronto, foi R$ 3,99 cada um. Um a meio do conto. Mas, pronto. Mesmo assim, pelo preço, valeu a pena. Pronto, foram estas as compras. Agora, queria ver se, como eu tenho roupa ali para estender, queria ver se montava, então, estendá-lo. Vou ver o que é que, como é que vou ter que o fazer. Ele está aqui muito compactozinho. Assim. Mas, pronto. Eu vou ver, então, como é que eu o vou fazer. E vou-vos mostrar tudo o que eu acho que estas coisas interessam. Bem, vieram estas pecinhas todas. Vieram para Fugissu. Acho que vou pedir ajuda ao Leandro. Porque eu, entretanto, ainda quero estender a roupa. Portanto, eu acho que vou pedir, então, para ele montar isto. E já vos mostro o resultado final do estendá-lo. Já com ele montadinho. Portanto, como vocês podem ver, eles têm aqui números. Aqui tem números. Números. Números que é para ser mais fácil de montar. E nas instruções, também explica tudo. Portanto, eu acho que não vai ser difícil. Entretanto, o Leandro já montou o estendal. Ele é assim. Acho que vocês conseguem ver. Se eu meter assim de lado, acho que vocês conseguem ver melhor. Mas pronto, ele é assim. Acho que está muito fixe. Acho que vale a pena, sinceramente. E eu vou-vos mostrar umas funcionalidades que ele tem, que também dá jeito. Vou aproveitar que ainda há assim um bocadinho de luz aqui. Apesar que eu tenho luz também ali em cima. Mas pronto, queria aproveitar a luz natural. Então, este é o estendal. Como a ver, ele é maior do que eu. Também não é difícil. Mas ele depois tem estas três partes. Tem isto também aqui. Porque tem aqui uns furinhos dos lados. Que dá para nós colocarmos cabides. Eu chamo cabides. Há quem chama outras coisas. Ou cruzetas. Nós aqui chamamos até mais cruzetas. Para colocar aqui com blusas. Talvez. E outra coisa que eu achei fantástico. Para eu colocar aqui as meias. Porque ele tem dos dois lados. Deste lado também tem outro. Acho que conseguem ver daí. Também tem outro para colocar. Portanto, eu posso colocar as blusas deste lado. E aqui as meias e as cuequinhas deste pendurado. Depois. Outra coisa que eu achei fixe. Como vocês veem, ele é assim. Depois ele tem aqui umas coisinhas que se tira. E depois, nós podemos fechar. E fechar. Eu vou tentar fechar todo. Que é para vocês verem. Assim. Aqui em cima também. Vocês vão ver o Gabriel às gargalhadas. Porque ele está a brincar com o pai. E depois. Deste lado também fecham. Tudo. Isto tem rodinhas. As rodinhas dá para travar. É só puxar. E meter assim para baixo. Pronto. Ele fica assim. Mais compacto. Posso arrumar aqui do lado. E larguir-se. Não ocupa assim espaço nenhum. Tem espaço na marquês. É só por dizer que tem isto assim aqui. Mas eu posso meter mais para cá. Saímos bem aqui da sala. E entramos sem nos ocupar assim tanto espaço. Porque o facto de estes estendais que eu tinha. O mal era que eles ficavam aqui. E depois ao abrir aqui os braços do estendal. E ele ocupava isto tudo. Então este acaba por ser melhor. Porque pronto. Apesar. A única coisa que não fica tão bonita. É porque depois. Como ele é mais alto. Vai-se ver a roupa a secar. Lá de fora. Nesta parte. É a vida. Toda a gente pede roupa a secar. E sinceramente acho que vale a pena. Era uma coisa que eu queria partilhar convosco. Porque se vocês ainda conseguirem apanhar este estendal. Assim olhem. Tenho aqui uma explicação. Já sabem como é que funciona. E como é que ele é. Bom dia pessoal. Dia seguinte. Hoje sexta-feira. Estou de folguinha. Hoje vou tratar da despensa. Mas pronto. Vou tentar fazer um vídeo à parte. Da remodelação da despensa. Não vai ser assim uma grande remodelação. Nada. Porque não há assim grande dinheiro para investir. Nem nada. Não é? Mas. Vou meter mais ou menos. Assim. Com a arrumação. Como eu já tinha falado. E parte da mercearia. Mas agora. Eu queria vos mostrar. Eu comprei na última compra do mês. Um tiranodas doce keep. E eu. Tenho aqui algumas. Tenho a minha blusa de trabalho. Com uma nódoa. E tenho. O meu. Duas roupas do Gabriel. Umas calças. E uma camisola. Umas calças beige. E uma camisola com branco. Com melancia. Que eu quando vi aquilo. Fiquei doente. Então. Eu quero ver se consigo tirar. Não é? Se consigo tirar as manchas. Eu vou aplicar. Aquela tiranodas. E depois. E depois. Vou fazer uma lavagem na máquina. E vou ver se aquilo sai. Não sei se vai precisar. De mais alguma coisa. Porque. Às vezes. Podemos ter que colocar. Em água quente. E assim. Mas pronto. Eu vou tentar ver. Se assim. Simplesmente. Só. Ao aplicar. O tiranodas. E a fazer uma lavagem. Na máquina. Se sai tudo. Ou não. Se sair. Eu acho que o produto. Irá ser maravilhoso. Não é? Mas pronto. Eu vou experimentar. O produto que eu vou usar. Então. É este. Skip tiranodas. E eu tenho aqui. Uma nódula. Que não sei se vocês vão conseguir ver. Mas acho que dá para ver. Aqui. Aqui a meio. Acho que dá para ver. Pronto. Isto é uma blusa branca. Não combinaram assim. Tem aqui estes riscos. Mas pior. É aqui. Esta camisola. Do Gabriel. Que está assim. De melancia. Olhem. Isto é uma desgraça. Olhem isto. Eu espero bem. Que isto saia. E tem as calças. Também. Olha para isto. Acho que também tem aqui atrás. Não sei como é que ele fez isto. Mas pronto. Também não foi boa a ideia. Mas ele tinha um pano no colo. Ele deve ter tirado o pano. Olha. Não sei. Nós sabemos como é que são as crianças. Um simbio a passar. Porque não pode ver nada. E eu vou aplicar agora aqui. E vamos ver. Vou meter a máquina a lavar. E se resultar. Olhem. Acho que vou recomendar este. Aqui o estendal. Já está aqui. A secar a roupinha com toda a força. Gosto muito dele. Porque ele depois tem assim. Várias distâncias. Da roupa. E depois. Como tem assim estes andares. Acaba por. Pronto. Por dar. Para colocar mais para cima. Para bater bem o solinho aqui na marquise. Enquanto que os outros. Ficavam assim baixinhos. Depois. Como tem esta parte. Deu para pendurar aqui. Esta coisinha que eu tenho do Ikea. Que é para colocar as miudezas. Pronto. Tem ali outro gatinho. Mas olhem. Estou a gostar bastante. Também do estendal. Para atuar. Como diz na embalagem. Cinco minutinhos. meto na máquina a lavar vou fazer assim, não vou fazer uma lavagem muito grande e pronto e depois vemos se resulta ou não a máquina já terminou e eu agora vou ver como é que esta roupa está e vou vos mostrar eu estendi aqui a roupa para vocês verem mas aqui da blusa já não se vê nada já não tem mancha nenhuma tirou tudo das calças, isto é sombras porque de manchas também já não tem nada, até mesmo aqui no bolso que tinha está limpinho a única que não tirou foi aqui dos brancos que acho que vocês ainda notam que ainda tem, estão a ver o que eu vou fazer eu vou tentar aplicar novamente e vou fazer vou meter em água quente a ver se resulta mas olhem para já ter tirado manchas de melancia destas calças beige eu acho que já é ótimo, sinceramente e portanto este produtinho está mais que recomendado mas mesmo assim eu vou tentar eu vou tentar colocar aqui novamente só que vou meter um bocadinho em água quente e uma coisa que eu estava aqui a reparar é que está-me a nascer aqui um rolinho da minha zamioculca portanto ela está a gostar muito de estar aqui porque tem aqui um rolinho um filhotinho aqui da minha plantinha portanto elas dão-se muito bem aqui estas aqui estão a crescer muito porque elas não eram assim a cair já estão estas também esta aqui já tenho aqui dois ganinhos e era só um elas por acaso estão-se a dar muito bem aqui que faz tipo uma espécie de estufa já apliquei novamente ali o skip aqui pronto vou deixar assim atuar os cinco minutinhos e já tenho aqui uma água a escaldar e coloquei um bocadinho de lixibé delicada eu sei que aquilo é branco mas como tem estes pormenores assim em cor não é? assim cinza eu tenho medo que que isto sei lá desbota ou assim e fique feia porque depois tem estes pormenorzinhos então eu não quero eu também podia meter lixibé só nesta zona mas eu quero mesmo ver se o produto resulta porque pronto nós temos que ver que estas nódulas de melancia em branco também é difícil então eu estou a tentar ver se só com o produto isto sai claro que agora meti um bocado de água com lixibé delicada para ajudar mas mesmo assim este produto é que está a fazer o trabalho principal enquanto atua ali o produto eu quero vos mostrar que está aqui então o guarda-fatos estão a ver este é o guarda-fatos que nós compramos na Max Mat porque o que nós queremos do Ikea é mais pequeno e está cada vez mais caro então para vocês verem é o Roupa e Paris eu vou vos deixar aqui assim a imagem que é para vocês se quiserem tirar um print poderem não é? e com as dimensões com tudo eu vou vos mostrar agora como está a dispensa toda desarrumada mas esta é a realidade eu queria vos mostrar eu queria vos mostrar exatamente como ela está porque olhem é mesmo assim o meu pai já colocou estas prateleiras como eu vos tinha falado aqui é a arca frigorífica e aqui tem umas prateleiras mas isto não vai ficar nada assim lá está ele está assim eu guardo a dispensa super desarrumada super mesmo só aqui pronto está mais ou menos esta parte mas de resto olhem para isto isto não ainda tem aqui sacas de roupa que eu ainda não guardei pronto é só para vocês terem uma noção porque amanhã hoje eu vou tirar isto tudo tudo que está aqui eu vou tirar aqui para fora vai sair isto também que é para depois montarem o guarda-fatos aqui dentro o guarda-fatos eu primeiramente queria que ficasse ali ao fundo mas ele não cabe e mesmo que eu comprasse o mais pequeno para cabelo ao fundo pronto tivemos a ver que não ia ficar grande coisa então preferimos que o guarda-fatos fique aqui então fica tipo um corredorzinho e lá no fundo vão ficar na mesma as prateleiras que não sei se vão ser estas ou se eu vou meter de outra maneira que é para meter as mercearias tipo as mercearias ao fundo o guarda-fatos vem mais ou menos até aqui até mais ou menos onde tem este coisa por isso ainda tem este espaço todo para passar porque a dispensa em si ela é grande não a ver mas pronto está desarrumada está mas é isto a realidade é o que eu estou a dizer eu vou porque isto ainda não está organizado como eu queria mudámos-nos não foi assim há muito tempo foi há 2 3 meses e então pronto houve coisas à frente e a dispensa passou a ser tipo o quarto da bagunça neste momento até nós agora mudarmos portanto agora vai dar algum trabalhinho vou ver se meto as mercerias e tudo ali na mesa da cozinha acho que não vai caber tudo mas vou tentar meter de alguma maneira nem que seja nas cadeiras e assim portanto a casa não vai ficar entre este fim de semana e se calhar na próxima semana vai andar assim um bocado aos tombos mas é para ficar isto tudo direito e para eu ter então aqui vai ser arrumos não é aqui se calhar vou meter outra prateleira ali em cima e fica aqui eu estou a pensar a meter tipo as minhas coisas de decoração que também fica bonito aqui percebem porque não faz sentido eu ter mercerias como está assim fica bonito ao abrir e vocês verem isto assim mas não fica porque como as mercerias vão ficar todas lá ao fundo fica tudo e pronto pronto depois eu acho que assim falando não dá para idealizar muito como é que vai ficar mas era só para vocês verem que nós vamos começar então que depois também faço vídeos da organização da dispensa não se imaginem quando vieram as compras e tudo mas pronto era para vocês verem como é que isto está entretanto tive a espremer então aqui a camisola já tirei da água quente mas ainda se notam acho que vocês isto agora está a dar muito sol aqui deixa eu ver se assim vocês conseguem ver ainda se nota aqui sombreado de nódoa aqui também o que acabou a fazer eu agora vou colocar ao sol porque também o sol ajuda a tirar as nódoas a comer as nódoas e vamos ver se resulta ou não o que eu vou fazer é colocar aqui no estendal novo mas se calhar aqui em cima já não está a dar tanto sol está a dar aqui mais em baixo eu vou passar estas calças para trás esta blusa até já está seca as minhas blusas de trabalho secam rápido e eu vou colocar então aqui a camisola mesmo na frente para levar aqui com o solinho estão a ver não sei se vai dar para ver acho que assim vocês conseguem ver estão a ver que ainda se vê nódoas e tenho aqui acho que é nesta manga é aqui é esta tem aqui esta pronto eu vou meter mesmo assim ao solo ela está mais molhada porque foi lavada à mão não é eu vou meter lá assim mesmo ao solo a ver se agora o solo consegue comer o resto das nódoas e se fica bem as calças ficaram perfeitas estão direitinhas só que pronto a camisola como era branquinha às vezes o tipo de tecido é mais difícil de tirar mas no geral eu gostei do Skip tira nódoas bem pessoal entretanto vou ficar com o vlog por aqui porque pronto tenho muito que fazer ainda na dispensa e e quero muito recomendar o estendal porque adorei e o produto da Skip sinceramente também acho que resulta bem porque tirou as manchas todas das calças e e também tirou da minha blusa do trabalho portanto claro que da blusa branca do Gabriel foi mais difícil mas agora está ali ao solo e pelo que eu estou a ver está a resultar da maneira que eu fiz mas pronto acho que para o produto em si para ser assim eu devia ter aplicado logo logo que ele manchou e só apliquei no dia a seguir portanto a experiência não foi a melhor não é? se tivesse aplicado logo se calhar tinha resultado ainda melhor ficar com o vlog por aqui um beijinho muito grande e até à próxima tchau